Música Quero entender os teus caminhos Quero viver tua vontade Quero saber os teus propósitos para mim Tu és o Deus da minha vida Deus faz além, Deus faz além Do que eu posso ver, do que eu posso fazer Deus faz além, Deus faz além Sei que Deus é capaz de fazer muito mais Deus faz E hoje foi chique demais aqui, o Bruna Olli do meu lado E assim, é um privilégio saber que a Bruna Olli já sabe a nova canção do meu novo CD, não é isso? Todinha, por início é o fim E vamos fazer o teste então? Vamos somente para ver se ela sabe, vai Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu Jesus Chique demais, gente Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo